Então, nós vamos ter requisitos. Qualquer projeto de engenharia é norteado por requisitos. Só que o projeto de engenharia aeronáutica, os requisitos são extremamente mandatórios e são divididos em dois tipos de requisitos, que bem claramente aqui a gente vai definir. E o engenheiro segue como advogado, segue a lei e trabalha a lei. O primeiro requisito que a gente traz aqui é o requisito de aeronavigabilidade. O avião só não cai por causa desses requisitos e de órgãos de certificação que você vai cumprir esses requisitos que lhe dão permissão para vender o avião. Esse é um primeiro ponto que a pessoa que não tem conhecimento da aviação não consegue perceber como se desdobra a segurança na aviação. por que um carro tem vários recalls? E por que um avião, uma máquina muito mais complexa, isso é menor? Então, nós temos órgãos de certificação nacional, internacionais, UFA americano, JA europeu, a ANAC, que é o representante no Brasil, brasileiro, desses órgãos, que eles vão receber a proposta de certificação da aeronave. E, a partir do momento que a aeronave fez os primeiros voos, tem os seus protótipos, ela faz esse pedido e, a partir daí, as autoridades, numa equipe multidisciplinar, vão desenvolver testes. Eles vão avaliar os testes da empresa, da fábrica, durante dois a três anos. Centenas de testes, centenas de testes em condições mais variadas, estressando muito a aeronave. E, a partir do momento que, depois de todos esses testes, de todas essas racionalidades, o órgão certificador diz, o seu avião agora está certificado. Então, ele pode ser vendido. Ele pode ser vendido. A partir daí, a aviação começa a se tornar maravilhosa. Então, hoje, por isso que você entra no avião, ele não cai. Nós temos a tendência de se aliviar do perigo. Mas, se você parar para pensar, uma máquina dessa, com tantas peças, como que não voa um cem e cai uma? Não voa um cem e cai uma. Primeiro, por quê? Se isso acontece, não ia ter aviação. Ninguém mais ia entrar. Esse é o primeiro ponto. Mas, a gente está começando, nesse breve bate-papo, a entender um pouco essa questão.